Então pessoal, só aqui fazendo um videozinho pra vocês, pra comentar um pouquinho dos comentários mais recentes aqui Especialmente no vídeo que eu acabei de fazer, que eu postei na verdade hoje, pela manhã, né? Onde eu falei sobre a monetização, finalmente chegou a monetização Eu coloquei um thumbnail com a cara bem alegre e com uma imagem de uma pessoa com muita grana Só que a gente faz isso por brincadeira na verdade, porque a realidade é bem diferente do que as pessoas imaginam Tem até irmãos que comentaram aqui, começar de cima, dos mais recentes Luiz Guilherme, né? Comentou assim Agora que você é rico, não esqueça dos irmãos pobres Valeu pelo comentário, meu irmão, viu? Tá lido aqui Então, como eu disse, o caminho realmente não é esse não É a coisa bem mais difícil Como eu falei no vídeo, o caminho para que um youtuber, digamos assim, fazer sucesso, ganhar dinheiro Gira muito em torno do nicho dele E é claro também, eu não posso negar que isso tem alguma ligação com alguma agenda ideológica Isso não tem como ser negado, tá? Ou então, se a pessoa faz canal de besteirol, né? Para causar polêmica à toa, só para ver pessoas brigando E isso gera movimentação no canal E consequentemente, muitas visualizações, curtidas, descurtidas, compartilhamento, tudo, tudo, tudo Isso acaba cooperando também com o crescimento do canal Como o canal não é para isso, né? O meu canal tem o objetivo de gerar conteúdo de valor, na verdade Para agregar a maioria das pessoas Então, é claro que o público, ele vai ser menor Especialmente porque é um público cristão E ainda mais específico, é um público reformado Então, isso torna a coisa mais difícil Mas eu sei que de pouquinho, né? O crescimento é lento pra caramba Mas, de pouquinho, vamos alcançando aí E é claro que eu quero contar com a ajuda de vocês, tá? Então, Luiz Guilherme Não, não, não Não tem nada a ver com riqueza aqui, não Eita Marcos Vinícius também comentou Meus parabéns, pastor Fico muito feliz com sua conquista Deus abençoe que esse canal cresça E que a fé reformada alcance mais vidas Amém, meu irmão? É isso que realmente eu pretendo, né? Eu realmente busco isso Todo o meu esforço é pra isso Analisem bem, né? Foram dois anos Eu penso que talvez dois anos Talvez, né? Seja um tempo longo até Pra conseguir monetizar um canal E pra alcançar dois mil inscritos, né? Também Então, estamos com dois mil e vinte inscritos agora E... Eu reconheço que é realmente difícil, né? Eu postei Tem mais de mil vídeos no canal Então é muito conteúdo aqui Tá? Muito conteúdo mesmo E eu sei que De pouquinho em pouquinho Mais pessoas vão conhecendo E vão ter acesso também a esses conteúdos Minha esposa também parabenizou, né? Falou parabéns, guerreiro Você merece É isso aí Ela mesmo sabe Minha luta aqui com esse canal Me acompanha também Ver o meu esforço Pra poder responder O tanto quanto eu posso Ao pessoal que Comenta Que pergunta Que questiona Às vezes a paciência que eu tenho que ter Pra não ser duro demais Às vezes eu também Acabo batendo de frente Quando a pessoa não tem respeito, né? Ou então falo que não sabe Mas, no geral Estamos seguindo Minha esposa tem acompanhado isso também Então ela sabe muito bem Ela sabe Mas o que é outro aí Ela sabe O canal Igreja Bíblica Sertaneja Inclusive também chegou Aos 2 mil inscritos Eu estou assistindo até agora Parei no minuto 19 E 48 Estou assistindo Os irmãos da Igreja Batista Primeiro que já batido Jornal das Flores, né? Ele fala bem aqui É agora que a coisa Fica mais complicada Porque as regras do Youtube São terríveis Mas sei bem Que você saberá lidar Bem com as regras Das diretrizes Parabéns meu amigo Amém, meu irmão Deus abençoe Vamos crescer No Youtube Com um canal sério E que fale realmente Sobre a fé bíblica Tá bom? O David Cabral Falou a paz reverendo Começando hoje Esses estudos Muito bem, meu irmão Deus abençoe aí Aproveita bem Tá bom? E não só fica nos Cânons de Dote não Na playlist dos Cânons de Dote não Tá? Se você puder Quando terminar Embora está Sendo produzida ainda Nessa playlist Dá uma olhadinha lá Na playlist de Aulas da Convenção Belga E também no Cadastro de Heidelberg Tá bom? Acompanha Então Deixa seus comentários também Curte E recomendo a mais pessoas também Eu sei que tem muitos irmãos Que precisam aprender Lupina reformada E que às vezes Ficam perdidos No mundo dos debates Ao invés de Começar com feijão com arroz E realmente aprender Os princípios da fé reformada Com as confissões Tá? Então Muito obrigado, meu irmão O James Moraes Também parabenizou Falou Parabéns Acompanhando o canal Desde o começo do ano Tenho aprendido muito Só lhe deu glória Eu fico muito feliz, meu irmão Esse é o objetivo realmente Que todos os irmãos Possam aproveitar Não é? E aprender com tudo isso É glorificar a Deus Ele é digno O João Paulo Martins Também Vai virar burguês Como assim, cara? Eu ouvi a rap Pô Eu cresci no meio Dos rappers Em São Paulo Capão Redondo Né? Consciência humana A burguesia fede Eu tô brincando É claro que eu não Não tenho essa mentalidade não Mas eu não vou virar burguês não Meu irmão também, tá? Meu irmão tem um canal É... O Robson, né? Ele tem um canal Chamado Topa Tudo por Dividendos Também recomendo Que vocês possam Dar uma olhada No canal dele Se vocês querem Aprender a investir Nessa área de investimentos Da hora de ir no canal dele Tá bom? Tá aqui Vou até deixar o link Na descrição pra vocês Beleza? Meu irmão aí Ele foi e colocou Parabéns Lope É um apelo do Bessa Que me chamava Quando éramos criança Ridícula Tudo bem Parabéns Lope Você merece Fruto dos seus esforços Meu irmão também sabe muito bem O tempo que eu tô aqui lutando Com esse canal Pra produzir conteúdo de valor E graças a Deus Eu nunca desanimei Porque eu via que A agregação Ou então O alcançar do público Seria... Era tão difícil, né? Você... Tá começando no YouTube Às vezes você vem com Muita paixão E pensa Quando eu começar a falar O que eu tenho pra falar As pessoas vão simplesmente Abraçar o que eu... O que eu tô dizendo Mas não é assim, né? Quem é você? Tá chegando agora Então você tem que construir Realmente É um trabalho Você tem que construir Realmente um público fiel E pra isso Tem que manter O canal funcionando sempre Alimentando sempre o canal E eu acho que Uma das coisas Que eu mais pude perceber Como frutíferas aqui Além de termos À disposição Né? Essas playlists de aulas E eventos também Mas Também as respostas Né? Que eu procuro É... Dar aos inscritos As pessoas que estão aqui Tá? Eu me esforço realmente Pra isso Eu me importo Eu não quero que as pessoas Se sintam prejudicadas aqui Não É claro que Aparece um ou outro Hater aí Que não respeita Mas é bobagem Tá? Então valeu meu irmão Os abençoem O Lucas Mesquita também Ele fala Olá, bom dia Estou estudando Sobre a doutrina reformada Venho de um contexto Neopentecostal E hoje vejo que Aliás, o quão errado Errada e herética É esse sistema no caso Mas o que realmente Eu gostaria de lhe pedir Caro irmão Se você poderia fazer Alguns vídeos Sobre a fé reformada Porque sei que você Vai além dos cinco pontos Soteriológicos Desde já Agradeço pela atenção Lucas Mesquita Eu vou deixar meu e-mail Aqui agora Tá? Pra você entrar em contato comigo Eu posso Passar meu WhatsApp Então pelo e-mail E você E vamos trocar uma ideia Com relação a isso aí Tá bom? Colocar aqui ADM Reformado Arroba de e-mail .com Tá? Coloquei aí Viu? Lucas Mesquita E não se preocupe Vamos ter muito pra conversar Porque eu também já fui Da Pentecostal Já fui obreiro De uma grande igreja O Pentecostal Aqui do Brasil Igreja, né? Muitas aspas Aquela da roupinha azul Do tal do apóstolo Que tem O chapéu lá de vaqueiro Assim é que vocês me entendem, né? Então não se preocupe não, viu? Tem muito conteúdo aqui Que eu posso indicar Pro irmão Mas podemos também conversar Tá bom? Bater um papo Isso é muito bom Eu quero ajudar sim Com certeza Tá? O Ângelo Neves Também comentou A salvação dos participantes Apenas da aliança visível É uma salvação possível Ou uma salvação incerta Aliás, uma salvação certa Ângelo Muito boa pergunta Foi uma pergunta feita aqui Nesse vídeo short, né? Que eu... Quase como um vídeo enquete Basicamente, né? Cristo morreu para salvar Ou para dar a possibilidade De salvação? Eu quero fazer então, Ângelo Uma live Na sexta-feira Então o pessoal que está acompanhando Fiquem atentos a isso Tá bom? Sexta-feira Eu vou fazer um... Um artizinho para divulgar Mas sexta-feira Se Deus quiser Eu quero fazer uma live Lá para as... 20 horas Talvez Ou até um pouco mais 21, né? Se ficar melhor para vocês Para que eu possa comentar Todos os comentários feitos Nesse videozinho short Aqui do YouTube, tá? Que eu fiz aí Para observar também A resposta dos irmãos Comentar e tirar as dúvidas Tirar essas dúvidas Então Eu quero responder isso aqui Lá Na live de sexta-feira Tá bom, Ângelo? Então Se prepara Se programa E também recomenda Para mais pessoas que vocês conhecem Tá bom? Toda a galera que está aqui acompanhando E já respondeu, não é? Essas perguntas Ou a pergunta Desse shortzinho Continue a compartilhar E eu convido as pessoas também Para acompanhar esse videozinho curto, né? E também responder Tá bom? Porque vai ser muito bom Poder falar sobre isso Beleza? Ângelo e demais irmãos E também teve o irmão Nalisson, né? Vasconcelos Que falou dizer Sobre o vídeo Igreja reformada na favela, né? Dizer que a IPB não planta Igreja em favela É generalizar Mas há uma necessidade vital A se pensar nisso Muito bem Muito obrigado pelo comentário Viu, irmão? Meus irmãos, então Estamos aí com esse desafio Tá? É uma nova etapa Aqui do canal E eu espero muito Poder contar com vocês Porque Como eu tinha dito No vídeo anterior É o apoio de vocês Que vai fazer o canal Ganhar relevância E alcance Eu não posso fazer sozinho Eu me esforço Para produzir conteúdo Para vocês A fim de que os irmãos Aprendam, né? Vocês vejam que eu não estou Nem um pouco interessado E vocês podem Confirmar isso Com tudo que eu já produzi Aqui no canal Eu não estou interessado Em simplesmente Fazer vídeos Para causar polêmica Meu objetivo realmente É ensinar a fé reformada Tanto é assim Que eu tenho mantido Contato com vários irmãos Que são de outras igrejas Tá? Pessoas que chegam interessadas Em conhecer a fé reformada Vêm de igrejas pentecostais Neopentecostais Outras comunidades também Tem várias variações Nessas igrejas aí Ramificações E aí Eu acrescento Às vezes Num grupo de WhatsApp Ou então Respondo num vídeo aqui Meu objetivo é realmente Que as pessoas possam Aprender de fato O que é a tradição reformada O que nós cremos de verdade O que é a tradição reformada E não ficar nesse mundo Perdido dos debates Que são inúteis Muitas vezes E que acabam afastando as pessoas Da vida reformada Quando nós pensamos em fé reformada Pensamos numa vida reformada Numa compreensão Esse é o calvinismo Uma visão completa de mundo E não apenas Debater em torno de Cinco pontos Em torno de um ponto teológico Que seja Não Há muito mais E que nós consideramos De igual importância É o todo da teologia reformada Que mostra a sua beleza E não partes isoladas Não cômodos Ou um cômodo isolado De uma casa Não É muito Muito mais do que isso E o objetivo do canal É justamente esse É trazer riqueza de conhecimento A respeito da fé reformada Tanto é assim Que muitas vezes Vocês mesmos estão acompanhando Eu chamo pastores Das igrejas reformadas De fora daqui do Brasil Como vocês viram aí A última live Foi com o pastor John O pastor John Ele é canadense E ele é diretor Do Instituto João Calvino Que é o seminário Das igrejas reformadas no Brasil Tá Também vocês sabem Que o pastor Abram Que é holandês Está me ajudando muito Aqui no canal também O Chão passou pra fazer Um aula sobre o contexto Do ensino de Dorte O ensino de Dorte E ele De maneira rápida Se prepara Se programa E traz aqui pra nós Um conteúdo muito rico Certo Então Temos todo esse tipo De ajuda Porque o objetivo Realmente é que os irmãos Saibam Compreendam Então se o nosso canal Aqui O canal Cultura Reformada Tem gerado Conteúdo de valor Pra vocês Mas vocês têm aprendido Sendo edificados também Estão sendo edificados também Então O que eu posso pedir a vocês É Assistam o conteúdo Mas também compartilhem Não guardem somente Pra vocês O que vocês veem Que é bom Compartilhem Porque mais irmãos Podem estar Realmente aprendendo Sobre isso E mais do que isso Irmãos Vocês sabem muito bem Como eu sou acessível Então Se for necessário Eu crio um grupo Do WhatsApp Ou um Telegram Por exemplo Uma comunidade Cultura Reformada E aí eu coloco Todo mundo que está aqui De repente Deixo o link disponível Pra todo mundo entrar De repente Não sei E aí eu posso estar Sempre compartilhando também Lá o conteúdo Ou então Conversando diretamente com vocês Nós podemos Tentar melhorar Agora o canal Foi monetizado Outras ferramentas Ficaram disponíveis Então tem ferramentas Se não me engano Pra criar um fã clube Alguma coisa assim Eu ainda estou explorando isso Então eu vou amadurecer Ainda compreendendo um pouquinho No meu tempo Porque eu também tenho Obrigações Que é claro Que são mais importantes Nesse sentido Do que eu trabalho No próprio YouTube Isso aí não tem nem comparação Mas eu sei também Que esse canal Tem sido muito bom E não somente isso Veja São vários irmãos De outras comunidades Que tem interesse Na fé reformada E eu Veja Eu não estou Dizendo isso Porque meu objetivo É ficar pescando Num aquário dos outros Essa seria uma acusação Que alguém poderia fazer Mas realmente Eu entendo que Se alguém Lê a Bíblia Sagrada E ela compreende A palavra de Deus Realmente ali Com honestidade E nota Por exemplo Que o ensino reformado Está expondo aquilo Com fidelidade Ou então Que o ensino Da sua congregação Pode ser Uma guerra neopentecostal O que seja Qualquer um aí Não é fiel A escritura sagrada E a pessoa Quer aprender Eu estou aqui Para ajudar E vou ajudar sempre Ao mesmo tempo Eu nunca vou Me postar Como ser o pastor Da internet Eu sempre Ressalto isso Para as pessoas Eu não sou O pastor de vocês Então Meu objetivo É orientar aqui Por que Eu oriento Aqui no canal Porque um dia Eu procurei Dois anos atrás Eu procurei Aqui no YouTube E eu percebi Que boa parte do conteúdo Que se diz Calvinista reformado Cara, não tem nada De reformado de verdade É só um bando De pessoas empolgadas Que gostam De ficar fora De predestinação Isso pra mim Não faz sentido Ou então Que ficam só Focados na filosofia Não Não dá pra pensar Em fé reformada Sem você olhar Para as igrejas reformadas Para a tradição Para a vida Para a aliança Isso é necessário Por isso que eu ensino E muitas vezes Quando as pessoas Estão empolgadas Para sair das suas comunidades Eu tenho puxado o freio Às vezes Alguém poderia pensar Bem assim Cara, não Você tem que usar o canal Para poder chegar E falar Sai daí mesmo Vai pra igreja reformada Não Eu sempre peço As pessoas Acompanhe as aulas Faça a catequese Aqui Não é online Aproveita tudo Tire suas dúvidas E lá Pra frente Mais tarde Quando você for maduro Quando você tiver Realmente convicção Certeza É que você faz uma mudança Porque eu não quero Ser responsável Pela frustração de ninguém Eu não quero Que ninguém saia empolgado Porque agora Eu aprendi sobre A predestinação Sai da sua comunidade E quando chega Na igreja reformada Eu se frustra Porque fica chocado Impactado Porque percebe que é bem diferente Do que a pessoa imaginava Então eu prefiro realmente ensinar Responder perguntas Ajudar a pessoa a compreender Os certos desafios Que elas vão enfrentar Às vezes Uma mudança Porque não é simples Você aprende a teoria A doutrina Mas agora tem a questão Da prática E a prática Não é simples Não Então tem tudo isso É um misto de coisas E que é preciso De orientação séria E eu procuro fazer isso E não só Aqui no Brasil Pra vocês terem uma ideia Eu continuo ainda Com as aulas Pronto As aulas que vocês Acompanharam Do Cassio Redelberg Como também As aulas Dos cânones de Dorte Agora Pra vocês terem uma ideia Essa aula acontece Terça-feira Às 15 horas Aqui no Brasil E às 20 horas Lá em Moçambique Então Essa turma Agrega irmãos moçambicanos E irmãos brasileiros Pra você ter uma ideia Então lá Em algumas províncias Dos irmãos que eu estou Mantendo contato Não tem igreja reformada Eu procuro alimentar Então esses irmãos Com a palavra de Deus Com a doutrina reformada Daqui E temos mantido aí Um relacionamento De mais de um ano Estamos firmes aí Graças a Deus E eu sei que os irmãos Estão aprendendo bem Então veja Temos usado o canal aqui Também de uma maneira Missionária Então irmãos Entendam O canal é pequeno Mas ele não é irrelevante Ele é pequeno Mas tem um alcance Importantíssimo E eu quero que isso cresça E eu só posso crescer Tá bom Primeiro Claro Pela providência de Deus Por sua vontade E nessa providência do Senhor O meio pra isso São os irmãos Então cooperem Se inscrevendo Recomendando Fazendo propaganda do canal Mas olha Tem canal na internet Que ensina o que é Fé reformada Você não precisa ficar perdido Ouvindo a opinião De um De outro Não O canal cultura reformada Não vai ficar falando De mera opinião vazia Não Vai pegar Os documentos Você quer pensar em provas Então puxa os documentos Os documentos estão aqui Tá bom Da nossa tradição Então vamos estudar Vamos aprender E realmente E realmente crescermos Então conto com o apoio De vocês Vão assistindo aí Compartilhando com todo mundo Valeu Deus quiser então Sexta-feira Às 21 horas Teremos live aí Certo Sobre Os comentários dos irmãos No shortzinho Com a pergunta Cristo morreu Pra salvar Ou apenas Pra dar possibilidade De salvação Valeu Muito obrigado Desabenção pessoal O shortzinho vai estar aqui No período Na descrição De salvação